Diga a eles eu Alô Eliseu Vamos né Padrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Padrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Eliseu, Padre, Olho A escola que veio para almoçar E o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam a luta Com muita cara Na cidadania Mostrou a sua cara Tem o ensino, tem a arte, o carnaval As oficinas venceram a resistência do cristal Valorizando o trabalho cidadão Levando a arte e a cultura e a educação Ei, Eliseu Ei, Eliseu Para venceria a contagia, meu irmão Ei, Eliseu Ei, Pereu Na avenida Com o ponto azul Patrão Palmas Patrão Palmas Para homenagear Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos Educação e cultura popular Patrão Palmas Para homenagear Vinte e cinco anos Educação e cultura popular Ele, Eliseu Padre Onde A escola que veio para almoçar Que o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam a luta Com muita cara A cidadania Mostrou a sua cara Tenho em cena Tenho em cena Tenho a rádio Carnaval As oficinas venceram a resistência do cristal Valorizando o trabalho cidadão Levando a arte e a cultura e a educação Ei, Eliseu Ei, Ei, Pereu Na parceria Contagia, meu irmão Ei, Eliseu Ei, Ei, Pereu Na avenida Com o ponto azul Assunção Ei, Eliseu Ei, Ei, Pereu Na parceria Contagia, meu irmão Ei, Eliseu Ei, Ei, Pereu Na avenida Com o ponto Assunção Diga, Eliseu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, Eliseu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Alô, Eliseu Vamos, né? Matão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Matão Palmas Para homenagear Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Feliz Eu, Fabrioli A escola que veio para voçar E o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam Ganharam a luta Com muita cara A cidadania Mostrou a sua cara Tem o ensino Tem a arte O carnaval As oficinas Venceu a resistência Do cristal Valorizando O trabalho Cidadão Levando a arte A cultura Educação Ei, Eliseu Ei, eu, eu, eu Na avanceria Contagia Meu irmão Ei, Eliseu Ei, eu, eu, eu Na avenida Com o ponto Assumpção Matão Palmas Matão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Patrão Palmas Patrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Eliseu, Fabrioli A escola que veio para voçar E o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam Ganharam a luta Com muita calma A cidadania Mostrou a sua cara Tem o ensino Tem a rádio Carnaval As oficinas Venceu a resistência Do cristal Valorizando O trabalho Cidadão Levando a arte A cultura A educação É, Eliseu Ei, ei, em Birei Na parceria Contagia Menos Irmão Ê, Eliseu Ei, ei, em Birei Na avenida Com o ponto Assumpção É, Eliseu Ei, ei, em Birei Na parceria Contagia Menos É, Eliseu Ei, ei, em Birei Na avenida Com o ponto Assumpção Diga a eles eu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga a eles eu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga a eles eu Vamos né Padrão Palmas Para homenagear 25 anos de educação e cultura popular Padrão Palmas Para homenagear 25 anos de educação e cultura popular Eles eu, Pabrioli A escola que veio para mostrar Que o ser humano está em primeiro lugar Ganharam a luta Com muita garra A cidadania Mostrou a sua cara Tem o ensino, tem a arte, o carnaval As oficinas Venceu a resistência do cristal Valorizando o trabalho cidadão Levando a arte e a cultura e a educação Ei, eles eu Ei, eu Na venceria a contagia meu irmão Ei, eles eu Ei, ei Na avenida Na avenida Por um ponto Assunção Padrão Palmas Padrão Palmas Para homenagear 25 anos de educação e cultura popular Padrão Palmas Padrão Palmas Para homenagear 25 anos de educação e cultura popular Ei, eles eu, Pabrioli A escola que veio para mostrar Que o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam a luta Com muita garra A cidadania Mostrou a sua cara Tem o ensino, tem a arte, o carnaval As oficinas Venceu a resistência do cristal Valorizando o trabalho cidadão Levando a arte e a cultura e a educação Ei, eles eu Ei, ei Na parceria a contagia meu irmão Ei, eles eu Ei, ei Na avenida Com o ponto Assunção Ei, eles eu Ei, ei Na parceria a contagia meu irmão Ei, eles eu Ei, ei Na avenida Com o ponto Assunção Diga, eles eu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, eles eu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Alô, eles eu Vamos, né? Patrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Patrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Diga, eles eu E eles eu Fabrioli A escola que veio Para almoçar E o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam a luta Com muita cara Na cidadania Na cidadania Mostrou a sua cara Tem o incêna Tem a arte O carnaval As oficinas Venceu a resistência Do cristal Valorizando O trabalho Cidadão Levando a arte A cultura Educação Ei, eles eu Ei, ei Não venceria a contagia meu irmão Ei, eles eu Ei, ei Na avenida Com o ponto azul São Patrão Palmas Patrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Patrão Palmas Para homenagear 25 anos Educação e cultura popular Eles eu Fabrioli A escola que veio Para almoçar Que o ser humano Está em primeiro lugar Ganharam a luta Com muita cara A cidadania Mostrou a sua cara Tem o incêna Tem a rádio Carnaval As oficinas Venceu a resistência Do cristal Descação e cultura прав A cidadania Exército O incêna gift card As oficinas O incêna E a cidadania